Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo hoje. Mostrei as catleias, como cultivar. Atirando o vaso, plantando cachepô, o vaso furado. Vocês que acompanham o meu vídeo aí, viu, né, que eu postei, foi antes de ontem. Então, eu vou... gerou muita dúvida. Como plantar no cachepô, qual substrato eu uso, embora eu tenha falado, mas acho que confundi um pouco vocês. Quem não viu o vídeo, pede pra mim o link do meu canal. Eu tinha um canal e ontem atualizei a foto dele, deixei bonitinho, que estava com o nome do grupo antigo que nós tínhamos. E eu não sou muito de divulgar, o meu interesse é ensinar pra vocês e fazer minhas vendas no grupo normal. Catleia não trabalha com venda de catleia. Tem algumas, tem intermédio, que forbeze, que nós vendemos, e aí não gata. Só que nós vendemos, mais, mas não gosto mais. Futuramente, vou montar um... uma estufa só pra catleias híbridas. Aí eu vou estar vendendo catleias híbridas mais pra frente. Cachipô, pessoal, é eu mesmo que faço esses cachipôs. Tem madeira cambará, tem cedrinho, e tawari. Tudo misturado. É tudo madeiras boas, que tem um bom enraizamento. Eu mostrei no vídeo que vocês viram. A raiz agarra bastante. Vou plantar essa catleia white cerulha com catleia forbeze. A planta tá bonita, mas tem um gambá, tem um gambá que fica andando aqui no arquidário, que só por Deus. E ele acabou derrubando essa planta, eu encostei ela e não mexi mais nela. Vou ensinar pra vocês como tá fazendo. A catleia de vocês vai tá num vaso síndico ou como esse. Se tiver substrato, vocês vão apertar o vaso. Apertando, vai soltar. Soltou, vocês vão tirar todo o substrato velho. com uma tesoura esterilizada, vocês vão tá tirando toda açaí velha. geralmente, pessoal, vai ficar só a raiz primária, que é do broto. Tirar a plaquinha de identificação, deixar ela no cantinho. vocês vêem que a planta ficou só com a raiz vivas. Vamos pegar o cachepô. Eu gosto de usar, pessoal, isopor. coloco um pouco de casca de pinos dentro. Eu vejo a planta mais ou menos ou acomoda a planta acomoda a planta e vejo como que ela vai ficar. Essa altura vai ficar boa. Eu sempre coloco a traseirinha no canto, pessoal. Bem no canto do cachepô, deixando ela com bastante espaço pra tá crescendo. Eu uso uma linha de algodão e amarro minha planta no canto do cachepô. então vou fazer o processo de amarrar aqui e já eu volto pra não ficar muito longo. Então, pessoal, já voltando com uma catleia já amarrada aqui embaixo vocês veem que ela já tá firme no meu cachepô. A traseirinha dela, pessoal, sempre encosta no cachepô e deixa a frente dela livre no cachepô pra tá podendo crescer. Feito isso, você vai voltar e vai completar a planta com casca de pinos e carvão. Não precisa de apertar mais a planta só acomodou o carvão normal. Aqui vocês vão ver que o rizoma da planta tá totalmente descoberto que não pode enterrar esse rizoma. É feito isso, vai colocar a haste na hastezinha pra pendurar o cachepô do e do A plaquinha de identificação. E está plantada a catleia e a planta firme no cachepô, assim que se planta no cachepô. Então, só colocar uma colher de adubo orgânico, que eu ensinei também a fazer, que nós usamos e pendurar no orquidário, escolher um lugarzinho que tenha claridade e ventilação e adubar com adubo foliar, semanalmente, logo logo está enraizado. Eu vou... Tem a foto dessa flor, a flor dessa catleia, do ano passado. Vou estar deixando aqui em cima para vocês verem qual é a flor dela. Linda, maravilhosa. Substrato, casca de pilos e carvão somente. Tá bom, pessoal? Fique com Deus e até o próximo vídeo.